terminando de fechar as portas que não tinham sido fechadas estamos acabando de fechar agora a entrada só pela garagem ó foram total 14 janelas fechadas e começou já a chuva viu agora pouquinho já deu uma chuva agora estou com uma ajudante aqui Aline de Porto Alegre está me ajudando aqui ó a fechar aqui ó negócio sério negócio sério